Veja nesta edição, Fórum Paraense de Mudanças Climáticas discute preservação ambiental. Condutores reclamam de atendimento no Detran de Altamira. Conheça melhor a profissão de economista. Romaria da Floresta lembra a missionária Dorothy Steng. O FPA desenvolve pesquisa para aumentar produção de corantes naturais. Exposição fotográfica mostra cotidiano de comunidades tradicionais. Festival incentiva a produção de panificação paraense. E uma entrevista ao vivo sobre as inscrições para o Via Estibular da UEPA. Hoje é quarta-feira, 14 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de preservação ambiental. O tema esteve presente nas discussões do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas que aconteceu em Belém. Representantes de organizações de vários estados expuseram experiências para propor a elaboração do Plano Estadual de Medidas Climáticas. O desmatamento é tido como principal vetor das mudanças climáticas. Para discutir propostas de enfrentar o problema, representantes de organizações ambientais se reúnem em Belém. Eles trocam experiências. No Amazonas, apesar do pouco índice de desmatamento, a preocupação em preservar a floresta existe há pelo menos 5 anos. 97% do território amazonense é coberto por floresta nativa. O Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a ter uma política estadual de mudanças climáticas que tentava valorizar e aproveitar o ativo ambiental que tinha em áreas estaduais, comunidade de conservação do estado. Agora, estamos andando com uma política de PSA, que é para conseguir envolver outras áreas que não foram, a princípio, contempladas pela lei de mudanças climáticas. E é para isso, é para conseguir aproveitar o ativo ambiental, trazer recurso, implementar atividades no chão junto com comunidades tradicionais e promover o desenvolvimento social e econômico. No Pará, apenas dois terços do território é de floresta nativa, mas os índices de desmatamento chegaram a 8.870 km² em 2004. Apesar da redução para 81% em 2012, o estado ainda está atrasado em relação a uma política pública do gênero. O estado do Pará não possui uma política estadual de mudanças climáticas e ainda estuda a implementação de mecanismos de compensação ambiental. Neste sentido, reuniões como essas, que trazem ONGs de todo mundo e representantes de outros estados, contribuem para a troca de experiências para então a elaboração de uma política local. Ainda não existe, mas via fora a gente tenta dar esse subsídio para que o governo, junto com a sociedade civil, porque afinal de contas é um fórum, possa desenvolver essa discussão e ter uma legislação do estado. 55% do território paraense pertence a áreas protegidas, indígenas ou de comunidades tradicionais. Em Rondônia a situação é semelhante. O representante da equipe de conservação conta que lá a preservação foi proposta pelos próprios indígenas. Existe uma falta de opção até a comunidade indígena de como fazer a gestão do seu território. E existe muita pressão de fora exatamente para que se explora os recursos naturais de uma forma ilegal. Então, as opções que eles têm hoje não são conduzentes com a riqueza dessas terras a partir da sua preservação. A reunião para a troca de experiências é realizada em parceria com uma ONG internacional que atua no Brasil prestando apoio a ações ambientais. E a gente acha que é muito importante essa discussão, porque é uma discussão atual, muito ligada com a questão de florestas, conservação de florestas e desmatamento. Então, por isso, a gente dá muita importância para o trabalho que a gente faz aqui na Amazônia junto ao Fórum Paraense de Mudanças Climáticas. E ainda falando sobre meio ambiente, o município de Tailândia, no sudeste paraense, cumpriu as exigências do Ministério do Meio Ambiente e deixou a lista de embargo do programa Municípios Verdes. A cidade tinha várias atividades econômicas paralisadas em 2007, quando foi alvo da operação Arco de Fogo do governo federal. A mudança ocorreu após o município conseguir registrar mais de 80% das suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural e ter índice anual de desmatamento inferior a 40 quilômetros quadrados. Os motoristas que procuram a agência do Detran Altamira para tirar a primeira habilitação ou para resolver pendências têm reclamado do serviço da instituição. Quase toda semana, falta tinta na impressora para a emissão dos boletos. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Muita gente que procurou serviços da agência do Detran em Altamira voltou para casa sem atendimento. A regional atende nove municípios, mas já não suporta mais nem a demanda de Altamira que cresce a cada dia. As reclamações por aqui são sempre as mesmas. A demora no atendimento, as condições estruturais oferecidas aos usuários, a falta de materiais como tinta para as impressoras, que desde o ano passado tem sido doada pelos próprios usuários ou por servidores que fazem coleta em dinheiro entre si para comprar os cartuchos de tinta. Não é possível um órgão que arrecada o quanto o Detran arrecada para as atividades por falta de toner, por falta de tinta. E sem contar que a gente está funcionando já há alguns meses com toner doados. O pedreiro Elias veio de Vitória do Xingu e representa os tantos outros usuários que precisam dos serviços do Detran. Uma calamidade, né? Porque a população aumentou aqui na cidade, na região, né? E aí a gente está vivendo uma situação difícil. Antônio é gerente de uma loja aqui na cidade e pela terceira vez esta semana teve que deixar os seus afazeres para vir ao Detran marcar o seu exame psicotécnico para dar início ao processo de retirada da primeira habilitação. Ele também reclama do atendimento e do tempo que o usuário perde procurando o órgão sem ser atendido. É uma falta de respeito, né? Você vem, você quer tirar sua carteira e chega aqui e tem o maior problema. É falta de tinta, não sabe te explicar. As dificuldades que hoje o órgão enfrenta são visíveis não só no atendimento ao usuário, mas na estrutura física que está com aparência de abandonada. Os banheiros estão todos interditados e sujos e as paredes apresentam infiltrações e envelhecimento da tinta. Esses são apenas alguns dos problemas que agravam ainda mais a situação de caos que vive o órgão de trânsito no município. O gerente do Detran, Altamira, reconhece que o órgão vem sofrendo uma série de problemas, mas garante que o problema da falta de tinta foi solucionado. Ele falou de projetos futuros que garantirão aos usuários melhor qualidade nos serviços ofertados pelo Detran, Altamira. A nossa diretoria geral tem ciência de tudo isso. Já esteve esse ano aqui e existe planejamento, existe projeto para que a gente possa ter uma melhoria geral. Porque não é só questão de banheiro nem estrutura, mas é questão até de modernizar o equipamento. Mas o órgão está procurando resolver, a diretoria tem ciência da situação de cada Siretran e o que nós temos em conta é que os problemas estão a caminho para solucionar. Representantes do Movimento Belém Livre protocolaram no Ministério Público do Pará um ofício pedindo a intervenção da instituição para anular a última sessão da Câmara Municipal de Belém ocorrida no dia 2 de julho. O ofício foi feito depois que o projeto Passe Livre foi vetado na Câmara por falta de quórum. Apenas 14 vereadores participaram da votação, mas 18 vereadores faltaram no dia da decisão. O procurador-geral de Justiça Miguel Ribeiro Bahia recebeu uma cópia do ofício da Comissão de Representantes do Movimento e afirmou que as reivindicações serão analisadas o mais rápido possível. Já estão abertas as inscrições para os processos seletivos 2014 da Universidade do Estado do Pará. Este ano, a UEPA oferta 3.142 vagas para o PRIZE e PROCEL. A repórter Larissa Cristina está com a pró-reitura de graduação da UEPA, Ana da Conceição Oliveira, e tem mais informações. Larissa. Marcos, as inscrições começaram ontem e seguem até o dia 8 de setembro. Quem tiver dúvidas sobre como se inscrever, pode ligar para a gente através do 40 069 211, que a Ana da Conceição está aqui conosco e vai esclarecer todas as dúvidas. Ana, inicialmente, para se inscrever, o procedimento é todo online. Basta o candidato acessar o site da UEPA? É, o candidato tem que acessar o site da UEPA e lá já está uma janela para a sua opção. Se ele é aluno do PRIZE ou se ele é aluno do PROCEL, se ele quer fazer a inscrição por um dos dois sistemas. Ele já demonstra também nesse formulário se ele está isento à inscrição. Se ele não estiver isento à inscrição, ele vai fazer o procedimento normal, mas já está a opção online. Então, é importante a gente esclarecer que mesmo os candidatos que possuem a isenção têm que fazer essa inscrição. É importante que o candidato, a garantia da conclusão da sua inscrição é o procedimento normal de inscrição. A isenção não garante que ele vai participar do cert ano. Então, nesse sentido, ele entra no site. Quanto relacionado também a questões do ENEM ou do PRIZE ou do PROCEL, o candidato na hora que ele entra no site, ele vai fazer todas essas opções? O site ele é bem esclarecido quanto a isso? É, nós não temos o ENEM, o nosso processo é o PRIZE e o PROCEL. O PRIZE é o processo seriado, que os alunos se inscrevem fazendo a prova do primeiro ano, os alunos que ainda estão cursando o ensino médio, a prova do segundo ano e a prova do terceiro ano. O PROCEL, ele está para todos os alunos concluintes do ensino médio ou que estão fazendo o terceiro ano. Agora, dona Ana, existem taxas diferenciadas para quem vai fazer o PRIZE e para quem vai fazer o PROCEL. No final desse processo de inscrição, ele vai imprimir esse boleto? Até quando ele pode pagá-lo? Ele paga até o dia 9, ele pode pagar o boleto e quem tiver a isenção parcial, o PRIZE é R$ 35,00 e R$ 60,00 para os demais candidatos. Após esse processo de inscrição, de entrar no site, preencher o formulário, pagar esse boleto, quando é que ele vai ter a confirmação dessa inscrição? A confirmação vai sair no dia 30, a confirmação sai no dia 30 de setembro, sai a confirmação dessa matrícula deles e a partir daí ele já pode imprimir o seu boleto. Então, quer dizer, depois do dia 9, ele efetua, depois, na verdade, da inscrição, ele efetua o pagamento, logo depois, então, no dia 30. 30 de setembro sai a homologação e aí ele já pode imprimir o seu boleto. Na verdade, ele imprime e lá vão ter as informações quanto ao local de prova, o horário, é o cartão de inscrição. O cartão de inscrição já vem com todas as informações necessárias para ele realizar o seu processo seletivo. Existe uma expectativa para inscrições nesse vestibular da UEPA? Olha, a nossa previsão é que com as mudanças do processo seletivo da Federal, que é adotando 100% do ENEM, que a gente chega a 150 mil candidatos. Agora, existe também a possibilidade, a gente sabe que o serviço online, muitas vezes, ele fica congestionado, então, também há aquela recomendação para que os candidatos não deixem para a última hora? É, é bom que as inscrições já estão abertas, é bom que os candidatos se antecipem, façam a sua inscrição com antecedência para que ele tenha sucesso nesse processo seletivo, concluindo a sua inscrição. Agora, dona Ana, as pessoas têm muitas dúvidas relacionadas à questão de cotas. No ato da inscrição, também tem que se esclarecer alguma coisa a respeito disso? Não, porque nós, o nosso processo de política afirmativa, nós fazemos através do processo seletivo do PRISE. Então, essa é a única forma que a UEPA ainda adota. Está em processo nos fóruns de graduação que está sendo feito e vai dar continuidade a discutir o processo de ingresso. Sem mudanças dentro desse processo seletivo. No momento, nós trabalhamos só com o PRISE e PROCEL. Muito obrigada, dona Ana. Daqui a pouco, a gente volta a conversar mais detalhes sobre o processo de inscrição no vestibular 2014 da UEPA. E a gente lembra que o site é www.uepa.br, onde você já pode fazer a sua inscrição. Daqui a pouco, eu volto com mais detalhes. É com você, Marcos. A lista dos aprovados no SISUS-TEC pode ser conferida hoje. Os candidatos podem consultar o resultado da primeira fase no site do programa ou verificar pelo telefone 0800-616161. A matrícula deve ser feita nesta quinta e sexta-feira. A segunda chamada será no dia 19 e a matrícula no dia 20. A partir do dia 22 de agosto, as vagas que não forem ocupadas no processo seletivo serão oferecidas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Hoje, o nosso quadro de profissões fala sobre os economistas. Nesta terça-feira, foi dia desse profissionais. Por isso, vamos conhecer um pouco mais dessa profissão tão importante para a sociedade. Há 30 anos, Nélio Bordalo escolheu ser economista. Hoje, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará e reconhece na profissão a importância da dedicação. Por gostar desta profissão, uma boa parte da minha família são economistas e eu até digo que o meu trabalho é gratificante porque um trabalho não é igual ao outro. Eu trabalho atualmente com a elaboração de projetos para captação de recursos para que as empresas venham a se implantar na região. Mas eu iniciei trabalhando no setor do comércio, como gerente, fazendo na área de planejamento. Atuei também em empresas pecuárias, mas me identifiquei mais nesta área como projetista. Uma profissão que exige muito e assume papel importante, seja para uma determinada região ou para o país. Economia não é uma área simples, exige dedicação, cálculo e principalmente relações humanas. O economista tem por função tentar reduzir os impactos, por exemplo, da economia, com relação à possibilidade de aumento de inflação, estudar cenários para que esse impacto seja mais reduzido. Então ele procura se cercar de elementos, de informações e de dados para poder identificar qual seria o melhor caminho a ser tomado em termos de planejamento. A profissão exige muito mais que um aluno bom de cálculo. Quem quiser trabalhar na área precisa ter algumas aptidões. Gostar de matemática, principalmente, e ter o lado humanista, porque nós não trabalhamos só com matemática, temos que ver o lado do ser humano também. Então, na realidade, tem esses dois pontos importantes. O trabalho do profissional de economia busca o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. O economista tem a sua importância para a região, por exemplo, na região amazônica, identificando, através de estudos, o que investidores poderiam vir para a região, por exemplo, para se implantarem como indústria na área de pecuária. Então, esse é um dos estudos que o economista pode fazer. E, como o universo de trabalho realmente é muito amplo, então o economista pode atuar em vários setores, como eu já citei anteriormente. Os trabalhadores da construção civil do Pará podem entrar em greve, caso não cheguem a um acordo durante a reunião, que será realizada ainda hoje em Belém. O encontro será entre representantes do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará e os trabalhadores do Sindicato de Empresas da Construção Civil, que inclui os municípios de Belém, Marituba, Altamira, Ananindeua, São Miguel do Guamá, Tailândia, Barca Arena, Santa Luzia do Pará. A categoria pede um reajuste de 18,60% no salário. No final da tarde, será realizada uma assembleia para decidir se a categoria entra ou não em greve. A Romaria da Floresta é celebrada em memória do martírio da missionária Dorothy Steng, assassinada brutalmente em fevereiro de 2005. Nessa reportagem da equipe de Altamira, você vai acompanhar os últimos momentos da 8ª Romaria da Terra e o final do encontro das comunidades eclesiais de base, que neste ano foi celebrado junto com a Romaria. A missionária Dorothy Steng foi assassinada exatamente aqui neste local no dia 12 de fevereiro de 2005 por defender a implantação dos projetos de desenvolvimento sustentável que alia a agricultura familiar à preservação da floresta amazônica, contrariando interesses de setores do agronegócio. O que significa essa 8ª Romaria é a cumprimentação do sofrimento que nós tivemos aqui dentro junto com ela. Então a Romaria para a gente, ela significa que é um amor, paz, né, a gente querendo paz e aquele gesto de humildade, como ela era. A irmã Dorothy era muito humilde. Então, como ela era muito humilde, a gente também quer seguir os mesmos ensinamentos que ela tinha com a gente. Este ano, o diferencial do evento religioso foi que pela primeira vez o encontro das SEBS da Transamazônica e Santarém Cuiabá foi celebrado junto à Romaria. Para os SEBistas que vieram de longe, esta foi uma experiência única. A Romaria começou ainda na cidade, no local onde o corpo da missionária está sepultado e onde ela também desenvolvia um projeto de educação ambiental. Foram três dias caminhando pelas estradas do PDS, no percurso de 55 quilômetros de estrada de chão. O resultado do sacrifício foram os pés sujos depois de encarar chuva, lama e sol. A cerimônia aconteceu no meio da mata, um lugar de muita sombra e calmaria. As crianças apresentaram os frutos da terra que simboliza a vida delas neste lugar. As vestimentas que a irmã Dorothy usava no dia em que foi assassinada foram expostas em um banner criado próximo da cruz, que marca o local onde ela foi brutalmente assassinada. Muitos fiéis se emocionam até hoje ao lembrar do martírio dela. A Eucaristia, Jesus presente no pão, também foi elevada pelo bispo da prelazia do Xingu e pelos padres co-celebrantes. É um marco, diria, também na história, porque nós lembramos uma pessoa que tanto se empenhou em favor das comunidades e deu até a vida por causa disso. Ela é um exemplo nesse sentido, por isso o povo grita Dorothy vive, porque acredita que ela deu seu exemplo, seu testemunho para que o povo tenha mais vida. Ela morreu para que outros possam viver. Seu João Carlos veio do estado da Bahia e tinha o sonho de participar da Romaria para conhecer o PDS. É a primeira vez que ele vem ao Pará para este contato com a natureza. Eu não conhecia o Pará. O que me surpreendeu é que quando eu cheguei em Marabá, eu queria ver a floresta. E andei, andei, de ônibus, não vi floresta. Depois, chegando, caminhamos três dias para chegar aqui a pé, também não vi a floresta. Eu só fui ver floresta aqui. Então, a maior alegria é poder ver a floresta. Quer dizer, a irmã morreu aqui, mas a floresta está de pé. Para o Pará, o Cujanapu, a morte de Dorothy fortaleceu ainda mais a missão de manter a floresta em pé por meio da sustentabilidade. O avanço foi coibir a extração ilegal de madeira, mesmo assim tendo que alguns pagarem por isso, até os assentados. E também aumentou, como você viu aqui na celebração, a questão da produção da agricultura familiar. Reino do povo! E viva a nossa Cébis! Viva! Viva a nossa Romaria! Viva! Estão abertas as inscrições para os voluntários que desejam atuar nas processões da trasladação e no sírio de Nazaré 2013. As inscrições seguem até o dia 25 de setembro e são gratuitas. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e apresentar o documento de identidade original. Os inscritos participarão de treinamento entre os dias 23 a 27 de setembro. As inscrições podem ser feitas na Defesa Civil do município de Belém, na Travessa Campos Salles, entre 15 de novembro e Boulevard Castilho, França. E você acompanha ainda nesta edição. O FPA desenvolve pesquisas para aumentar produção de corantes naturais. Exposição fotográfica mostra cotidiano de comunidades tradicionais. Festival incentiva a produção da panificação paraense. E você acompanha mais detalhes sobre o vestibular de 2014 da Universidade do Estado do Pará. O Nazaré Notícias volta já. Hoje são muitos os produtos que utilizam corantes. Normalmente eles são artificiais e prejudicam a saúde provocando alergia. A Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas que visam aumentar a produção de corantes naturais. Confira na reportagem de Carolina Guimarães e João Siqueira. De toda a percepção corporal humana, 87% é captada pela visão. Ao ir a supermercados e feiras, por exemplo, o consumidor busca escolher o alimento que melhor lhe agrade visualmente. Diante disso, o setor alimentício se preocupa com a aplicação de cores em seus produtos. Mas o uso de corantes artificiais é prejudicial à saúde. Em vista disso, a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas com corantes naturais. As pesquisas da Universidade com corantes naturais, elas visam principalmente a substituição dos corantes artificiais pelos corantes provenientes de plantas, principalmente no segmento de cosméticos, alimentos e fármacos. Muitos dos corantes artificiais utilizados no Brasil já foram abolidos de outros países como os Estados Unidos. Hoje é mais vantajoso para a saúde o uso de corantes naturais. São muitas as diferenças entre corantes artificiais e corantes naturais. Uma delas é de que os corantes artificiais provocam alergias. Já nos corantes naturais, a toxicidade é muito baixa e essa é apenas uma das vantagens dos corantes naturais. Eles provêm da natureza e por isso não causam problemas ao ser humano, como por exemplo, alergia, que os corantes artificiais, a maioria, causam. Então nós temos ainda no Brasil oito corantes artificiais, que são amplamente empregados na indústria alimentícia, fármacos e cosméticos. E essas pesquisas visam a possibilidade desses corantes serem substituídos paulatinamente pelos corantes naturais. Hoje, corantes feitos a base de pitaiá e higiene e papo são testados pela UFPA. Por falta de produção, os corantes naturais se tornam mais caros, mesmo sendo menos agressivos à saúde. Falta para viabilizar a produção, maior incentivo e instrumentos. Por falta de investimento na área de agricultura, os corantes naturais têm a desvantagem de serem um pouco ainda mais caros, cerca de duas a três vezes mais caros dos corantes artificiais, devido justamente a esses problemas de extração, sazonalidade, variedades dos corantes naturais que precisam realmente ser extraídos de maneira correta para não haver muita diferença entre uma partida de produção e outra. Nós estamos trabalhando em estudo de estabilidade, principalmente térmica e de fotodegradação, com alguns antioxidantes que visam a manutenção da cor dos corantes naturais e com isso poder ser aplicado nesses produtos já mencionados. O Senado aprovou o projeto que estende os critérios de inelegibilidade da lei da ficha limpa para o preenchimento de cargos comissionados nos gabinetes dos senadores, nas lideranças partidárias e na mesa do Senado. A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e levada ao plenário ontem. Agora segue para a promulgação. Em julho, o Senado aprovou o projeto que estende os efeitos da lei aos servidores de cargos comissionados e de funções de confiança nos três poderes. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com a pró-reitora de graduação da UEPA, Ana da Conceição Oliveira, falando sobre o processo seletivo da instituição. Larissa. Marcos, ano passado a UEPA recebeu cerca de 106 mil inscrições no vestibular. E este ano o processo seletivo tem algumas novidades entre os cursos ofertados e as vagas. A dona Ana Conceição vai esclarecer todos esses detalhes para a gente. E lembramos que se você tiver dúvidas quanto ao vestibular 2014 da UEPA, pode ligar para a gente através do 4006-9211. Ana, vamos iniciar então esclarecendo essas novidades. É o que todo mundo quer saber. O que tem de diferente nesse ano no vestibular? O processo seletivo de 2014, o que vem de novidade é a inclusão do curso de História no Centro de Ciências Sociais e Educação. Esse curso passou por um processo de discussão interna e a decisão do Conselho Universitário de ampliação de vagas, incluindo o curso de História. Uma outra novidade do processo seletivo de 2014 é quanto ao curso de Bacharelado de Música. O curso de Bacharelado de Música, ele funcionava em convênio com a Fundação Carlos Gomes. Então, a partir do processo seletivo de 2014, o Carlos Gomes, a Fundação Carlos Gomes, que hoje já é o Instituto Superior, ele vai assumir o curso de Bacharelado de Música. Esse processo de transição, a UEPA vai fazer o processo seletivo, mas não inclui mais no seu processo seletivo da Universidade do Estado do Pará. É apenas em termos de cooperação, o processo de transição. Para que a gente possa entender, então, com a inclusão desse curso de História, a UEPA passa a ofertar quantos cursos? 25 cursos. Eles estão espalhados em quantos campos da instituição? Em todos os campos da instituição, acho que são os que nós temos hoje, 20 campos e mais os campos de Belém, são 25. A UEPA está presente em quantos municípios do Pará? Ela está presente nesses 25 campos do processo seletivo, só que ela funciona vestibular em outros municípios que não são campos, que agregam. São municípios onde tem muitas demandas, onde o prefeito solicita e a UEPA faz análise e coloca o processo seletivo. Agora, dentre as vagas ofertadas pela instituição, existe muito, Ana, a procura, a demanda por candidatos que vêm de fora do Estado do Pará? As vagas, elas, dos cursos mais procurados fora do Estado do Pará, são os cursos de Medicina. Em todos os anos, segue essa linha, a Medicina como o curso mais concorrido? Não, a Educação Física às vezes surpreende. Tem anos que o curso de Medicina tem maior concorrência do que o curso de Medicina. O curso de Educação Física passa a ser o mais concorrido? Passa. Isso aí varia de processo para processo. Eles entram nesse mesmo patamar de inscrições. Agora, vamos recapitular, então, o calendário do processo seletivo desse ano, o período de inscrições. É, o período de inscrição, ele iniciou ontem, dia 13, vai até o dia 8 de setembro. A homologação das inscrições, ela se dará no dia 30 de outubro. E, a partir daí, os candidatos já podem tirar o seu boleto de inscrição e só se tranquilizar para não chegar atrasado no dia da prova, né? Que inicia pontualmente dia 8, as provas serão realizadas. Dia 20 e 21 já começa a prova, já começa a primeira etapa, que é o processo habilitatório do curso de Licenciatura em Música. A partir daí, as provas aí entram nas suas etapas, né? A primeira vai ser o dia 24 de outubro, a segunda, dia 25, dia 15 de dezembro é a terceira etapa. Com previsão de dar o resultado em janeiro, né? Lá pelo final de janeiro, início de janeiro, mais ou menos, nós estamos... Com o resultado dos novos caloros. Resultados já dos novos caloros, já se preparando para a sua aula inaugural. Muito obrigada, Ana, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Muito obrigada pelas suas informações. E quem quiser se inscrever no vestibular da UEPA, pode acessar o site www.uepa.br, que lá você acompanha todos os detalhes. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O governo do Pará receberá financiamento no valor de quase meio bilhão de reais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O recurso será aplicado no programa Pacto pela Educação no Pará, lançado em março deste ano. O financiamento foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e aprovado em plenário. A matéria segue agora para a promulgação. Com esse recurso, o governo estadual pretende elevar em 30% o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 5 anos. O Pará possui o Índice de Educação abaixo da média nacional. Um doutor em Biologia da Conservação, professor da Universidade Federal do Pará, expôs em Altamira um ensaio fotográfico feito durante dois anos na reserva extrativista de Riozinho do Anfrísio, na Terra do Meio. O trabalho que começou como um passatempo já rendeu ao professor um título do Museu de Chicago, nos Estados Unidos. Pessoas, costumes e animais. Essas fotos mostram o cotidiano dos moradores ribeirinhos da reserva extrativista do Riozinho do Anfrísio, na Terra do Meio. Elas foram feitas entre o ano de 2007 a 2011 pelo professor Flávio Barros, que na época fazia pesquisa de campo para sua tese de doutorado. O que para muita gente pode parecer uma simples foto, para ele é uma preciosidade, e que ele fez questão de patentear, registrar em cartório e reconhecer como legítimo com autorizações de órgãos ambientais. Questões éticas foram muito bem vistas nesse processo. Primeiro parte, desde a autorização dos ribeirinhos, por escrito, desde os órgãos do Estado brasileiro, como o ICMB, o IBAMA, o CEGEM, são órgãos que fiscalizam e recomendam os procedimentos do pesquisador com relação a isso. Então, todas essas fotografias, elas são o produto da minha tese e que estão devidamente resguardadas do ponto de vista jurídico. São 17 fotografias de uma seleção de muitas, escolhidas a dedo para a exposição em Altamira, que quis homenagear os ribeirinhos. O professor Flávio, que já morou em Altamira, hoje vive em Belém, atuando na educação superior. Onde quer que o pesquisador vá, ele apresenta sua obra-prima. A exposição já passou por Porto Alegre, irá para Portugal e ainda será exibida em Belém. A fotografia, para o pesquisador, é um hobby, uma terapia, que ele pratica com carinho. As imagens que mais agradam são as relacionadas à natureza e os costumes tradicionais de extrativistas, que ele lamenta estarem se perdendo na história local. Os protagonistas estavam aqui, os ribeirinhos estavam aqui comigo. E foi um reencontro, a gente pode dizer, um reencontro, um reavivamento, um retorno àquela experiência, àquela história que foi vivida. E num cenário tão trágico, como se encontra aqui em Altamira, nesse momento, com o projeto de Belo Monte, em que se fala de tantas más notícias, eu acho que isso foi algo de muito bom acontecer aqui no campus da universidade, com os ribeirinhos. Acontece em Belém o primeiro congresso de turismo, hospedagem e gastronomia da Amazônia Legal. O encontro procura discutir políticas para um turismo sustentável. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a proposta do congresso é consolidar o turismo sustentável na Amazônia. Dirigentes públicos, especialistas, empresários e parlamentares participam do congresso que reúne pela primeira vez em Belém representantes de toda a Amazônia Legal para tratar sobre turismo, hospedagem e gastronomia. Ao final deste evento, será elaborado um documento que servirá de base para a sociedade e o mercado, tendo a sustentabilidade como premissa básica para a atuação das organizações e das pessoas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Produtos exclusivos estão conquistando o público que frequenta as panificadoras de Belém. Até o dia 24 de agosto, acontece o Festival Gastronômico da Panificação Paraense. Folhados, fritos ou empanados. Deu água na boca? Agora imagine os produtos tradicionais da padaria com um toque regional. Brioche de açaí e banana, folheado de cucuassu, calzone de pirarucu. Estes são alguns sabores do Pará presentes no Festival Gastronômico da Panificação Paraense. Nós estamos trabalhando já no projeto há três anos. As empresas que participam deste projeto especificamente já estão sendo atendidas pelo SEBRAE com outras soluções. E o Sabores do Pará é uma estratégia para que a gente possa apresentar à sociedade uma nova linha de produtos exclusivos e diferenciados. Ao todo, são sete receitas. Acompanhe duas delas que possuem ingredientes exclusivos dos sabores regionais. Olha, nós temos aqui o daniche de cucuassu. Também prestigiando a principal fruta exótica do Pará, que é o cucuassu. Então, ele leva leite, leva muita polpa de cucuassu, leva cremosinho, leva água gelada, filtrada, ovos, açúcar refinado, fermento biológico fresco, margarina para folhados e doce e gotas de chocolate. Temos também o folhado marajuara, que é esse aqui. Ele leva queijo fresco, açúcar refinado, leva também polpa de cucuassu, massa folhada pronta. Trabalhamos com açúcar de confeiteiro. Nesta panificadora, os produtos foram expostos logo cedo. E por volta das dez da manhã, teve que sair outra fornada. Os clientes aprovaram. Eu gosto, né? Porque para mim tudo do Pará é bom. Então, eu acho uma maravilha que tenha esse complemento nesses alimentos, né? 20 padarias de Belém participam do festival. E mesmo para a dona Lindalva, que está há décadas no ramo, inovar é sempre bom. E como tudo na vida, o segredo é colocar as gotas de amor e o coração aberto à receptividade dos clientes, aos feedbacks. O cardápio exclusivo pode ser encontrado nas panificadoras participantes. Quem gostar dos produtos poderá levar as receitas para casa. Neste folheto estão expostos todos os ingredientes e o modo de preparo dos sete produtos que estão participando do festival. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus